Música Retornando depois de alguns dias de férias, o que é fundamental, necessário e preciso. Então a gente vê, os prefeitos tomaram posse na região, os eleitos e reeleitos, e terão um ano bem difícil pela frente, dado todo 2020, todos os acontecimentos que vão se refletir nesse próximo mandato. Então será 2021, com certeza vai ser um ano de desafios, como foi 2020. Porque eles não simplesmente desaparecem com o mudar de ano. Tudo continua e deve se intensificar ainda mais nesse novo ano. Então, a crise da agricultura, quer dizer, os efeitos da seca vão se refletir também nas administrações, no orçamento dos municípios, e é a base dos municípios aqui da região. Temos aí essa novela da vacina, que enquanto alguns países já começaram, existem os problemas de logística, mas o Brasil ainda engatinha na resolução de um plano para conseguir vacinar a sua população, o que mostra, no meu entendimento, uma letargia muito grande e, principalmente, uma falta de prioridades. Uma falta de prioridade. Quer dizer, falei muito nisso também, o ano que passou, a economia era prioritária, as pessoas não eram prioritárias, quer dizer, o que é prioridade nesse país? Enquanto alguns países arrancam com a vacinação para tentar estabelecer a normalidade, voltar ao normal, mas vai ser difícil também, lá fora vai ser difícil, dada essa questão da logística toda. Enfim, o Brasil não esboçou um plano ainda efetivo para combater e para vacinar a sua população. Tenho certeza que quando a vacina chegar aqui nos municípios, eles irão fazer a sua parte. Mas o pontapé inicial deveria ter sido dado, tomado, pelo governo federal, que não fez. E aí está essa corrida maluca, empresas, os estados, enfim, ninguém sabe o que exatamente fazer, todo mundo correndo atrás e não tendo resolutividade. Não se enxerga uma ação efetiva para começar a vacinação e restabelecer, enfim, a vida normal, o sistema produtivo e a gente poder tocar a vida com as nossas obrigações, enfim, viver e continuar fazendo aquilo que a gente tem que fazer. Então, a gente não se desenha num panorama curto alguma solução para esse problema. E isso é muito complicado, porque a gente vai entrar em 2021 com essa pendência muito grande que atrapalha e interfere em todos os segmentos, em todos os setores, enfim, envolve a vida das pessoas e temos pessoas ainda morrendo em função dessa doença. e o governo não esboçou e está uma bagunça. Essa é a realidade. A situação hoje é uma bagunça e todo mundo batendo cabeça sem conseguir efetivamente dar uma resposta para esse problema. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Queria ter sido mais ameno no comentário inicial aqui no retorno, mas é difícil. É difícil olhar aí para fora, para a realidade, e ver que tudo continua igual ou pior. Infelizmente, ano novo, mas os mesmos problemas e ainda piores. É isso aí.